Jogada pra Bruno Mendes, Bruno Mendes domina, vai tentar sair pro campo defensivo Ele vira pra Fábio Santos, Fábio Santos domina, vem, vira para o ataque A bola pega na marcação, volta na zaga Voltou pra Claudinho, entrada da grande área, soltou pra Edmar, pancada pro gol! É gol! É linho! Gol! Gol do Red Bull! Que felicidade! É linho! É gol! O meu time é a alegria da cidade! Joguinho! Na meia lua, entrada da grande área, o Aderlan roubou pela lateral, metida a bola para o Claudinho, capitão da equipe, ele virou pro Elinho, que na meia lua só chapou pro gol, uma paulada, o Ramiro não tirou a bola, entrou ao lado do gol do Cássio! O Red Bull Bragantino marca o primeiro, marca o primeiro time visitante, faltando 42 pra acabar a primeira etapa na arena! É gol do Red Bull Bragantino contra o Coringão, Corinthians 0, Red Bull 1, e pro goleirão Cássio, a vida vale mais que um gol! Let's go! Joguinho! Joguinho! Do Bragantino! É gol! Que felicidade! Claudinho! É gol! O Grandinho é a alegria da cidade! Joguinho! Que pancada pro gol do centro do gramado do Aderlan pro Ítalo O Ítalo domina a gira, põe pro pé do Claudinho que entra na grande área O Cássio sai do gol, o Claudinho vem de trás e marca o segundo do Bragantino no jogo O primeiro do Claudinho na partida, faltando 3 minutos pra acabar o jogo em Itaquera É o segundo do Bragantino, Corinthians 0, Bragantino 2 E pro Cássio, de novo, que erro da zaga do Corinthians E pro Cássio, a vida vale mais que um gol Vai buscar!